Sempre que eu preciso me desconectar Todos os caminhos levam ao mesmo lugar É o meu esconderijo, meu altar Quando todo mundo só quer me crucificar E quando o tempo fecha e o céu quer desabar Perto do limite quase impossível de aturar Eu volto pra casa e te peço pra ficar Em silêncio só ficar Eu tenho muitos amigos, tenho discos e livros Mas quando eu mais preciso, eu só tenho você Tenho a consciência em paz Eu tenho mais do que eu preciso Mas se eu preciso de paz, eu só tenho você Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas Hoje com certeza eu só tenho você Eu tenho medo de cobras Já tive medo do escuro Tenho medo de te perder